O terceiro ano do ensino fundamental expôs maquetes que mapeiam os bairros de Gurupi. Durante um mês, eles receberam instruções e em uma semana desenvolveram o trabalho. Eles fizeram uma produção, fizeram maquete, pesquisaram sobre os bairros, porque no site da prefeitura não tem falando sobre os setores, então eles tiveram que fazer, eles elaboraram entrevistas, fizeram um roteiro com perguntas e saíram na vizinhança perguntando sobre os setores. E fizeram, por último, a maquete sobre os setores de Gurupi. O objetivo do nosso trabalho é nós aprendermos todos os bairros de Gurupi. Nós trabalhamos muitas aulas para fazer essas maquetes, para fixarmos. O bairro residencial João Lisboa da Cruz fica localizado no lado oeste de Gurupi. As margens da rodovia que liga Dueré a Gurupi. As casas foram entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida em agosto de 2013. O Parque Motuco está localizado no centro de Gurupi e de propriedade do município de Gurupi. Como o parque era uma área particular, o prefeito fez um acordo com o antigo dono, sedento de 16 horas, que fica na Vila Lagona. O Parque Motuco, ele... As pessoas, centenas de pessoas vão ao Parque Motuco para caminhar, pedalar, fazer exercícios físicos. O parque é um dos maiores pontos turísticos da cidade. Como vocês podem ver, aqui é o AM da quiosque, aqui é o supermercado Beira Rio, o córrego, o córrego vai até o final. Os bancos aqui, onde as crianças brincam, prontos de ferro de ligue, sinaleiros, coqueros e é isso. Centro Industrial. No centro industrial, juntando todas as empresas, há 651 funcionários. O Parque Motuco de Gurupi tem sete anos que foi construído. O único comércio que tem nele é o supermercado Progresso, o que predomina no bairro é só as construções. O primeiro historique, o que pred Pereira remote do México? O primeiro esto que nosjam vendo. O primeiro esse 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 item é só o mesmo.